Fala comigo, rapaziada. Beleza? Bora para mais um vídeo. Gente, esse vídeo aqui é sobre os carros que ficaram no condicional no guarigaleilões.com.br no dia 11 de 10 de 2023, beleza? Então, esses carros que estavam no condicional e foram liberados como venda foi nesse dia 11 de 10 de 2023. Isso é para deixar, pessoal, vocês atualizados. Pessoal, o que eu vou pedir para vocês, se vocês puderem me ajudar, me ajude com like, com compartilhamento. Sabe o like, o dedinho? Like, like, por favor, gente. Gente, eu perco o dia todo só para trazer essas informações para vocês de carros recuperados de financiamento que foi vendido no condicional ou estava para o Banco Liberal ou não. E eu sou o único, eu acho que trago um resultado para vocês, pessoal. Então, a forma que vocês puderem me ajudar é no like, por favor, se puder. Se não puder também, Deus abençoe você do mesmo jeito, beleza? Bora para o primeiro lote. Primeiro lote, pessoal. Primeiro lote, pessoal, o lote 29, beleza? Essa Kavazak Z900 2021, 2021, a gasolina, olha só que beleza, hein? Ó, ela estava no condicional, pessoal, por 15 mil reais. Olha só, 15 mil reais. E o banco não aceitou, deu como não venda, né? Não foi liberado venda, então foi não vendido. Por algum motivo, o cara entrou em contato com o banco, alguma coisa desse tipo. E o banco enviou a contraproposta, falou 15 eu não vendo, 18 eu vendo. Então, 18 mil vendeu a moto para o cidadão, beleza? Estava por 15 no condicional, para você ver que tem a contraproposta, né? Tá. Olha só. O total dessa venda, dessa Kavazak Z900 2021, moto do ano, né? Total saiu por 19.350. Tabela FIP, pessoal, de 50.341. É muita diferença da FIP. Foi bom negócio ou não? Lote 31, pessoal. Toyota Hilux. Olha só, CD 4x4 SRV. 2014, 2014, a diesel, papai. 4x4, a diesel, vocês sabem que Hilux é Hilux. Olha o preço que ela saiu, pessoal. Não sei se, tipo, interessava para vocês. Quem está olhando esse vídeo agora, não sei se ia interessar para vocês. Mas ela foi vendida, pessoal, por R$ 95 mil, beleza? O total dessa venda ficou por R$ 101.250. Isso aí, pessoal, com tudo na sua mão, tá? O único que você ia fazer era transferir para seu nome. Tranquilo? Vamos lá. Tabela FIP de R$ 145.305. E aí, pessoal? Bom negócio ou não? Você compraria essa Hilux por esse valor? Se ou não, já deixa aí nos comentários. O lote 35, pessoal, tá aí? HB21.06, 2020, 2021. Olha só, hein? Ele é flex, beleza? E estava no condicional para R$ 42 mil. Foi liberado como venda, pessoal. Liberou como venda no total de R$ 45 mil. Total da venda, R$ 45.600. Beleza? Tabela FIP de R$ 59.873. Lote 39, olha só, pessoal. Lote 39. Ah, se trata aí, pessoal, de um Quids Intense, olha só, hein? 2022, 2023, carro do ano. Quer dizer carro que não tem nada, nada, nada para estar fazendo. Olha só que diferença da FIP. Vamos lá. Ele ficou no condicional, pessoal, por R$ 46 mil e 500. Foi vendido por R$ 50.325, quer dizer, o total da compra, com todas as taxas, R$ 50.325. Tabela FIP, papai, tabela FIP de R$ 61.231. Cara, é um carro do ano, às vezes a pessoa está querendo esse carro, vai comprar na rua de todo jeito. Então, com tudo na mão dele, ficou aí a diferença de mais de R$ 10 mil, mais de R$ 10 mil da FIP, né? Com tudo, né, gente? Com tudo. Todas as taxas pagas, tudo, tudo. A única coisa que ele ia fazer era transferir para o nome. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você fosse comprar o carro para uso próprio, o carro de 2013, você compraria ou não? Deixa aí nos comentários o carro. Lote 40, pessoal. Olha só, Chevrolet Spin. Olha só, muitos gostam dessa Spin, né? Júlio Pessoa, Júlio Pessoa. Um supervisor meu gosta muito desse carro. Vamos lá. É a 1.8 Premier. Cara, 2021, 2022, papai. Flex, não tem kit de gás. Olha o gás, não tem. Beleza, pessoal? Vamos lá. Olha os bancos de couro. Cara, estava impecável, né? Não é verdade? Vamos lá. Ela foi vendida, pessoal, por R$ 52 mil. Na verdade, na vendida, vendida não. Ficou no condicional. Foi liberado como venda. Aceitou a venda. Então, como aceitou a venda, o total da venda desse veículo ficou em R$ 61.100. Beleza? A tabela FIP, gente. A tabela FIP é de R$ 90.949. Rapaz, vou falar para você, viu? Bastante magi aí. Beleza? Mas sempre é bom escutar você saber do seu comentário. Beleza? Não esqueça, pessoal. Você que está assistindo o vídeo, não esqueça de deixar o like. O joinha, cara, não custa nada. Só deixa o joinha aí que ajuda e muito. Beleza? Lote 41, pessoal. Está aí a Onyx 1.0 Joy 2017-2018. Ele é flex. Não tem kit gás, beleza? Foi liberado. Ficou no condicional por R$ 29 mil. Foi liberado como venda por R$ 31.950. Então, foi a mais aí. Foi exatamente R$ 2.950. Beleza? Aumentou aí nas logísticas. Beleza? O total, cara. O total dessa compra aí ficou R$ 47.667. E aí, pessoal? Gostou ou não? Deixe nos comentários aí, beleza? Eu gostei, gente. Eu gostei. Um carro bom de venda. Tinha muita margem nesse carro. Lote 46, pessoal. Se trata aí, pessoal, de um Sandeiro Zen 1.0 2020-2021. Flex. Tá bom? Ele foi liberado como venda. Estava no condicional. Foi liberado como venda por R$ 35 mil. Beleza? Liberou. Liberou. Agora, taja com tudo. Ficou no total essa compra por R$ 38.250. Ah, tabela FIB, papai. De R$ 52.923. Bom negócio ou não? Por favor, deixe aí nos comentários se valeu a pena ou não a compra desse carro. Beleza, pessoal? Lote 47, tá aí, pessoal. Lote 47. Se trata aí, um Ford KSE 1.0 hatch. 2016-2017. Esse carrinho é flex, tranquilo. Não tem gui de gás. Para nossa alegria. Vamos lá, papai. Vamos lá, papai. R$ 19 mil. Cara, que carro barato. Fala a verdade. Barato demais. Na minha opinião, uma das melhores compras. Raciocine comigo. Bora lá. E eu concordo com você se tiver alguma opinião ao contrário. Opa, aqui a gente está para tentar ajudar um ou outro. Quilometragem, R$ 225 mil. Olha, gente. É por causa da quilometragem aí que ficou difícil, né? Falar que foi... Ah, mas tá bom. Quilometragem, se bem tratada, bem ajustada, não vai ficar, né? Moto batendo nem nada. Vamos lá. O total dessa compra, R$ 21 mil. R$ 21 mil. R$ 450 mil. Beleza? Tabela FIP de R$ 42 mil. R$ 321 mil. Cara, o total dessa compra, R$ 21 mil. R$ 450 mil. E a tabela FIP de R$ 42 mil, gente. Pelo amor de Deus, a metade da FIP aí. Mas deixe nos seus comentários aí. Deixe no comentário a sua opinião. E já aproveita. Deixa o like aí também, tá? Deixa o like. Se gostou, já deixa o like. Opa, gostei. Deixa o like aí que vai vir muito mais para você. Beleza? Lote 51, pessoal. Lote 51. Olha só. Logalife 1.0 2020, 2021. Flex, cara. É brincadeira. Foi vendida aí, pessoal. Por R$ 27 mil. Olha só o carro como é que tá, cara. Show de bola. Guaria Leilões, Bando Com. O leilão das oportunidades. Olha só, pessoal. Bora que bora. Bora, gente. Bora. Olha, gente. O total dessa compra ficou por R$ 30 mil e 60. R$ 30 mil e 60, beleza? Tabela FIP, pessoal. De R$ 51 mil e 109, gente. Pelo amor de Deus. É mais... Ó, com oito... Oitenta e cinco mil rodados. Oitenta e cinco mil rodados só. O carro 2021. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Gente, é mais de... É mais de vinte mil. É mais de vinte, né? De vantagem, né? De vantagem de imagem. Vamos. R$ 21 mil de imagem. Com todas as taxas, pessoal. R$ 20 mil de imagem. Você só ia fazer aí a transferência do veículo. E aí? Foi bom o negócio ou não? Lembrando que a tabela FIP é R$ 51 mil e 109. O total dessa compra ficou por R$ 30 mil. Então, R$ 21 mil de imagem. Aí, ó, carro. Olha o lote 60, pessoal. Lote 60. Fox 1.0 2008-2009. Flex. Cara, já vi que vai sair caro. Sabe por quê? R$ 14 mil. Gente, vamos lá. Eu não estou vendo a tabela FIP. Eu só estou olhando aqui para a tela, beleza? Para a gente ver quanto ficou no total. O total desse carro aí, pessoal. Desse Fox 1.0 2009. Flex. R$ 14.200. Total, R$ 16.410. Beleza? Vamos olhar a tabela FIP. Aí, o que eu falei? Tabela FIP, pessoal, de R$ 23.879. Quer dizer, pessoal, tem pouca margem. Tem pouca margem. Tem que ter bastante margem, gente. Vamos lá. Se esse carro, no total, saísse por R$ 16 mil, a tabela FIP fosse R$ 30 mil. Opa! Show de bola aí. Muita margem para trabalhar o veículo, beleza? Como não tem tanta margem aí. Na minha opinião. Na minha, pessoal. Ficou. Na minha opinião, tá? Sai um pouco salgado, beleza? Mas deixa aí a sua opinião sobre esse lote, ok? Lote 66, pessoal. Está aí. A Siena EL Flex 2011-2012. Flex. Beleza, Flex. Estava no condicional por R$ 16 mil. O total dessa venda é R$ 18.300. R$ 18.300. Ah, meus, meus, meus. Ó, R$ 27.965, que é a tabela FIP. Gente, raciocina aí. Se você tivesse, é comprar um carro para uso próprio. Foi bom negócio ou não? É um carro recuperado de financiamento, beleza? Então, raciocina aí e deixa a sua opinião, que é muito importante para mim e para todos, né? Isso aí serve como exemplo para todos também, ok? Ah, lote 68, pessoal. Está aí, pessoal. Renault Sandero, expressão 1.016. Váula 2014-2014. Esse carro é Flex. Beleza? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, ele ficou no condicional por R$ 13.800. Na verdade, pessoal, olha só. Na verdade, está aparecendo aqui para mim, na minha tabelinha, no dia do leilão, ele ficou por R$ 12.000 no condicional. O banco enviou a contra-proposta, falando, ó, só libero esse carro para você por R$ 13.800. Você aceitou ou não, né? Então, o cidadão aceitou, porque está ali a R$ 13.800. Beleza, lote 68. Vamos lá. Enviou a contra-proposta, o cara, opa, aceito, aceitou. Então, bora lá. O total dessa compra, né? Ficou aí R$ 15.999. Mesmo assim, para mim, foi boa a compra. Por quê? Tabela FIP de R$ 30.444. Então, se você juntar tudo aí, dá quase a 50% da FIP. Quase, quase, mano. Eu estou falando com todas as taxas, tá, pessoal? Então, cara, para mim, para mim foi um bom negócio, para mim, beleza? Agora, deixe nos comentários aí a sua opinião sobre esse lote 68. Beleza, meu nobre? Lote 70, pessoal. Aí todo mundo gosta. Fala a verdade, pessoal. Quem não gosta de um Ronda CR-V-EX-L? 2011, 2011. A gasolina. Estava no condicional, pessoal, por R$ 31.000. R$ 31.000. Total dessa compra, olha só, R$ 34.050. Então, aumentou mais aí R$ 3.050, beleza? Ó, o vidro de trás quebrado. Tinha uma avaria lá atrás, beleza, pessoal? É bom falar, tudo certinho, né? Para depois fazer a soma. Opa, fácil. Tranquilo, vamos lá. E é um carro recuperado de financiamento, tranquilo? Vamos lá, pessoal. A tabela FIP 56.116. Cara, muita magia, beleza? Magia tinha nesse carro, ok? Lote 72. Está aí a Polo Sedan 1.6, 2006, 2007. Flex. Estava no condicional por R$ 15.200. Foi liberado como venda por R$ 16.460, né? Com todas as taxas. Beleza. Tabela FIP de R$ 26.857. Tá aí, pessoal, não teve tanta margem, né, pessoal? Tanta margem, né, mano? Poderia ter muito mais, né? Mas aí que tá. O cara tá querendo comprar um carro para uso próprio. O cara viu na rua. R$ 163.000 rodados. O cara viu na rua como é que tá. Foi lá no presencial, olhou esse carro. Olhou tudo certinho. Cara, gostei do carro. Aqui na rua estão vendendo por X valor. Então, eu vou comprar ele. Comprou mais barato. Funciona assim. Beleza? Isso aí serve para todos, pessoal. Serve para uso próprio. Tem que assassinar. Vê na rua quanto é que fica, tal, tal. Não se apega em comentários dos outros, não. Vá por mim, mano. Não tiver mais diferença de R$ 10.000 aí com tudo na sua mão. Você olhou o carro, tudo certinho. Cara, faça seu negócio, tá bom? Consciente, beleza? Para uso próprio. Opa! Vai que vai. Melhor do que comprar na rua. Beleza? Vá por mim, meu irmão. Lote 73 tá aí, pessoal. Ó, Chevrolet Corsa Hatch Max 2009-2010 Flex. Ele ficou no condicional por R$ 13.800, beleza? O total dessa compra R$ 15.990, tranquilo? Tabela FIP desse carro, R$ 24.000. R$ 24.789, pessoal. E aí, o que você achou dessa venda, pessoal? Gente, raciocina aí, deixa nos comentários, beleza? Total da compra R$ 15.990, tabela FIP de R$ 24.789, raciocina aí, viu, pessoal? E pode deixar nos comentários aí, ok? Lote 74, olha só. Toyota Corolla XL1i 1.6 VT 2007-2008. A gasolina condicional de R$ 15.000, olha só. O total dessa compra R$ 17.250, o total, beleza? Tabela FIP de R$ 37.435. Corolla e Corolla, raciocine comigo, deixe nos comentários aí que é muito importante. Raciocine, faça a conta. Foi bom negócio ou não, já deixe nos comentários aí a sua opinião, ok? Lote 87, tá aí, pessoal? O Palio Atractive 1.4 2011-2012, flex, beleza? É o seguinte, pessoal, esse carro é o seguinte. Ele estava no condicional por R$ 20.200. O total da compra R$ 22.710, olha só, hein? O único lance o cara levou. Tabela FIP de R$ 33.000, cara. Olha, R$ 10.000 da FIP aí, R$ 10.000, vai, R$ 33.559, vai. Vamos lá, R$ 10.000 da FIP aí, com tudo na mão, R$ 10.000, tá bom ou tá ruim? Você compraria ou não? Já deixa aí, deixa a sua opinião. Se você falar, eu compraria, deixa aí, não tem problema. Ó, o KM 200 mil rodado, hein? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse lote, ok? Lote 89, olha só, Gol 1.0, duas pontinhas, 2010-2011. Ele é flex, ele ficou no condicional por R$ 10.400, mano, R$ 10.400, olha só, cara. Caramba, mano. Vamos lá, o total dessa compra, Gol é Gol, vende fácil, mas vamos ver se valeu a pena ou não, né, gente? É bom sempre falar a verdade, né? R$ 12.420, quer dizer que aumentou aí mais R$ 2.020, beleza? No total dessa compra. Ó, a tabela FIP, pessoal, de R$ 25.000, olha só, ó, é assim, deixa eu falar para vocês aqui, é o seguinte, ó. É isso mesmo, é isso mesmo, R$ 25.450, verdade, gente. R$ 25.450, R$ 25.450, R$ 25.450, a margem, pessoal, olha, deu margem, caraca, deu margem em cima. Gol é Gol, deu margem, caraca, para você que não é da margem, não, maluco, deu margem, deu margem aí, que legal, show de bola, eu gosto disso, beleza? Mas deixe-nos comentar aí se você compraria ou não, por favor. Lote 90, pessoal, logo a expressão 1.6, 2016-2017, agora isso aí tem o seguinte, hein, ó, para quem gosta de vários combustíveis, tem álcool, gasolina e GNV. Para quem gosta de GNV, olha o gás, parabéns. Vamos lá, pessoal, pessoal, vamos lá, R$ 20.200, e aí, bom negócio ou não? Pô, mas o total, fácil, R$ 22.710, então não aumentou tanta coisa, não, aumentou mais R$ 2.510, aumentou mais R$ 2.510, ok? Bora que bora. Vamos lá, o total, o total não, é, o total, é, o total já falei, caramba. Olha, quilometragem R$ 143,00, beleza? Eu estou falando é da tabela FIP, R$ 40.640, esse aí para mim, na minha opinião, valeu, 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 muita margem, pessoal, R$ 40.670, é muita margem, muita, 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 na minha opinião, deixe a sua, ok? Lote, lote 104, tá aí, pessoal, HB21.6, automático, confortline, 2015-2015, flex, flex. Cara, foi vendido por R$ 20.000, vendido não, ficou na condicional, a condição de ser liberado como venda, não, de tanto você ver, eu falando, você já aprendeu o que é condicional, não aprendeu não? Se aprendeu, deixa o like aí, deixa o like, meu irmão, se não é inscrito, se inscreva aí no canal, ok? Bora que bora. Vamos lá, pessoal, o total dessa compra, R$ 28.800, quanto que aumentou aí? Aumentou mais R$ 2.800,00, ok? Câmbio automático, beleza? Quilometragem, boa! R$ 124.000,00 rodadas, não é nada. Beleza? Vamos lá, o total dessa compra que interessa. Ah, o total da compra eu já falei, caramba, R$ 28.800,00. Eu tô falando a tabela FIP, a tabela FIP, meu irmão, meu irmão, ó, R$ 49.992,00, vamos lá, R$ 50.000,00, uma renda eu dar R$ 50.000,00, se a renda eu dar para R$ 50.000,00, pessoal, só para a gente fazer o cálculo certinho, show de bola, né? Ó, tem o gás, tem o gás, olha só, esse carrinho tem gás também, então, se tem gás, três combustíveis, beleza? Mas e aí, foi bom negócio ou não, já deixa nos comentários se valeu a pena ou não, até alguns detalhes para fazer, como vocês observaram aí, beleza? Mas tem que botar tudo na ponta, né? O que que ali é fácil, não é? Quanto eu vou gastar, R$ 4.000,00, R$ 3.000,00, tem que ver, tem que raciocinar para depois fazer a conta final para ver se vale a pena ou não, pessoal. Muita calma nessa hora, muita calma na hora de dar o lance, né, para fazer a coisa correta ou cá. Pessoal, lote 108, tá aí a Ford KSE 1.0, RET 2014, 2015, esse é Flex. Ó, R$ 19.000,00, ô louco, papai. Total dessa compra, R$ 21.450,00. Então, pessoal, aumentou, olha só. Ah, com todas as taxas vai quase a tabela FIP, muitos falam isso, por isso eu estou trazendo com total com a compra para não ter essa, beleza? O total dessa compra, pessoal, R$ 21.450,00, quer dizer, aumentou, pessoal, mais R$ 2.450,00. R$ 2.450,00 foi o que aumentou nessa venda aí, beleza? Tranquilo? E a FIP, gente, a FIP, R$ 38.777,00. E aí, pessoal, bom negócio ou não? Eu vou deixar para vocês responder essa aí, ok? Pessoal, vamos lá, um CG aí, ó, Honda CG 160 FAM 2021, 2022, álcool, Flex, vai, Flex, R$ 11.500,00, foi dada como venda, o total dessa compra é R$ 12.715,00. Cara, deixa eu ver, cara, a tabela FIP é de R$ 15.362,00, e aí, gente, bom negócio ou não? Lote R$ 199,00, tá aí, pessoal, Meriva Joy, 2010, 2011, Flex, ela estava no condicional por R$ 10.200,00, tá? Mas foi liberada como venda, foi vendida, beleza? Foi vendido, o banco aceitou, então, total dessa compra, R$ 12.210,00, R$ 12.210,00, aumentou mais aí, pessoal, R$ 2.010,00, beleza? Tabela FIP de R$ 25.740,00, cara, para mim está bom, para mim, para mim, sou eu, se fosse eu que fosse comprar esse carro, para mim, estava bom, comprei pela metade da FIP, para mim, está um carrinho aí, né, que todo mundo, a maioria tem o dinheiro no bolso para comprar, então, para mim, foi bom, deixa o seu comentário, eu aceito crítica, aceito tudo, beleza? E se você critica, me segue, e se você me critica, deixa o like, não tem problema, a gente tem que trocar ideia, eu aceito a sua crítica e a minha opinião, se você aceitar ou não, paciência, mas é a minha opinião, beleza? Beleza? Mas estamos juntos, beleza? Sempre, sem mágoa no coração, ok? Agora, pessoal, olha só, olha só, em Fiat Uno Vivace 2012-2013, ele é flex, R$ 14.000,00, gente, R$ 14.000,00 ficou no condicional, foi liberado como venda por quanto? R$ 16.200,00. Tabela FIP, pessoal, de R$ 25.676,00, olha só, pessoal, e aí, pessoal, bom negócio ou não? Deixe nos comentários aí o valor desse carro, se foi bom negócio ou não, ok? Deixe nos comentários aí. Obrigado.